Segunda parte do vídeo do Som na Cantareira, já chegou aqui os dois fios que vem do closet e vem do banheiro. Olha que banheiro top. Então, ligou quatro caixas no amplificador. Vai ligar a direita com o do banheiro, a esquerda com o closet, vai ligar em paralelo, esses alto-falantes são oito ohms, vai ligar em paralelo, oito cortes são quatro. Aí vai chegar quatro ohms aqui no amplificador, quatro alto-falantes e vai dar tudo certinho. Tá bom? Pra vocês conhecerem, essa obra é aqui na Cantareira, em São Paulo. Olha que legal aqui o bosque, o vizinho, o outro vizinho aqui. Bem legal aqui, pra vocês conhecerem. E esse é o vídeo dois aí da São Ambiente na Cantareira, na suíte. Ó, a lareira. Bem legal, né? Aqui nos outros quartos também tem alto-falantes e tal. Aqui ó, no quarto tem São Ambiente. No outro aqui tem São Ambiente, tá? Essas caixas que eu tô usando, uma caixa da Input Speaker, tá? É uma caixa de 220 reais cada uma, tá bom? Só pergunta aí. A instalação sai na média de 100 reais por caixa, tá instalada com fio passado. Isso aí é mais ou menos o preço que a gente cobra, tá bom? E bem legal aí. Eu sou o Thiago. Vocês vão me conhecer. Vou virar a câmera aqui, ó. Projetos, vendas e instalação. Curso, me segue no Instagram, Thiago21soares. Beleza? E compartilha. Dá um like, fala quem gostou. Manda uma mensagem. E só interage com a gente aí, tá bom? Valeu. Tchau.